A CRIANÇA Se pedirmos a uma criança para fazer um desenho do sol, possivelmente ela vai colori-lo de amarelo, o que mostra que culturalmente o amarelo é a cor mais aceita para o sol. De facto, o sol, quando está perto do horizonte, tem uma cor amarelada, mas se nós esperarmos um pouco mais, à medida que ele for descendo, vai ficando alaranjado e mesmo ao pôr do sol, ele ganha uma tonalidade vermelha. E se tivermos com muita atenção, o último raio de sol, no último segundo, até é verde. Por isso é legítimo perguntar, mas afinal de contas, qual é a cor do sol? Na realidade, o sol não tem só uma cor, o sol tem várias cores. Se eu apontar este CD para o sol, a luz do sol vai ser decomposta nas cores do arco-íris. Aliás, é o mesmo fenómeno que provoca o arco-íris, é a decomposição do sol nas suas diferentes cores, que são estas que eu tenho aqui. Portanto, que inclui o amarelo, o laranja e o vermelho. A mistura destas cores todas é o branco. E é, de facto, essa a verdadeira cor do sol. O branco é a cor que o sol tem quando vista por um astronauta fora da Terra. E é a cor que o sol tem quando nós projetamos numa folha de papel. Então, porquê é que nós vimos o sol amarelo ao final do dia? Porque, na realidade, as cores do sol são espalhadas pela atmosfera de maneira diferente. As cores azuis são mais espalhadas e por isso é que o céu fica azul. As moléculas da atmosfera espalham a cor do sol. E o sol fica apenas com as cores restantes, cuja dominante é o amarelo. À medida que o sol vai descendo na atmosfera, mais cores vão sendo espalhadas. Ele toma a tonalidade laranja e, finalmente, a cor vermelha que nós vemos ao pôr do sol. Legenda por Sônia Ruberti